Oi boa tarde pessoal tudo bem hoje nós vamos começar nossa atividade pela folhinha de língua portuguesa que está aí junto no material que vocês foram buscar tá bom então como a gente trabalhou isso no livro de português ontem a gente vai dar uma fixada dá uma recordada no emprego das letrinhas F na letrinha V vamos colocar a data hoje pessoal hoje é dia 4 hoje é dia 4 mês 5 que é o mês de maio como a professora já explicou ontem mês 5 é o mês de março abriu e chegamos no mês de maio tudo bem então vamos lá o que que nós vamos fazer aqui meus amores nós vimos que os sons das letrinhas F e do V são diferentes o F parece que nós estamos assoprando do V parece que tem uma vibração aí olha muito bem são dois sons diferentes só que muita gente confunde na hora de escrever porque os sons são meios parecidos tá então vamos lá então dá uma fixar que cada palavrinha escrita com F com V tem significado e sons diferentes então vamos ver nós no exercício número 1 troque o F pelo V e forme outra palavra como no exemplo então olha só nós vamos trocar a letrinha F vamos trocar a letrinha F pelo V então aqui na letrinha A o que está escrito fa-ca vou tirar o F vou pôr o V no lugar que que vai ficar vá-ca agora na letra B nós temos foto nós vamos trocar a letrinha F vamos trocar o F pelo V que que vai formar vamos lá escrever junto com a professora vai formar vó tô tirei o F coloquei o V com voto agora letra C eu tenho fi tá escrito deixa eu aí tá escrito fi fi lá fila lá fila vou tirar o F e vou pôr o V que que vai formar vila então olha só vi lá estão percebendo pessoal agora aqui ó letra D que que tá escrito fe e e a feia o que a gente gente vai fazer trocar a gente vai fazer trocar o F pelo V como que vai ficar v e a muito bem vocês entenderam pessoal então olha aqui ó letrinha A era fa-ca ficou vaca letra B foto ficou voto letra C fila ficou vila letra D é feia ficou veia agora vocês vão continuar com a letrinha E que é fala letra F falsa F falsa farra fisgo fisgo farinha filão então vocês vão trocar todas as letrinhas F por V tá bom e aí vai formar outra palavra não esqueçam de ler depois de escreverem tudo bem? molezinha certo? molezinha certo? agora aqui no número 2 escreva o nome correspondente então olha só nós temos várias figuras aqui eu tenho um vi um violão uma foca vela flauta vaso e fogão então vocês vão escrever o nome das figuras então aqui no caso olha violão violão uma letrinha e cada quadradinho violão agora vocês vão continuar com as outras foca vela fogão vaso e flauta tá bom presta atenção no som que vocês vão escrever as palavrinhas hein? número 3 pessoal a gente vai completar agora ou com a letrinha F ou com a letrinha V vamos ver então letrinha A alfa C que letrinha vai aqui pessoal? o F então coloquem o F aí letra B gaeta o que a gente vai completar aí? ga ve ta ga ra fa qual é o correto? o F ou o V? o F agora aqui a estrus o que a gente vai colocar aqui? a vestrus ou a festrus? a vestrus Então, vocês vão ler a palavrinha e completar corretamente. Agora, aqui no F tem o foguete, violino, verruga, feijoada, revista, espinafre, sanfona, avental. Aqui tem uma figura que é o velocípede, o triciclo, o velocípede, né? Então, vocês vão completar com F ou com V. Agora, aqui, meus amores, no número 4, a gente vai circular a palavra estranha do grupo. Então, olha só, todas as palavras estão relacionadas à mesma figura, tá bom? Relacionadas à mesma coisa, só tem uma que é diferente. Então, olha só, aqui eu tenho a viola, o violeiro, viola, violeiro, violino, violão e violeta. Qual dessas palavras aqui não quer dizer com instrumento musical, que não é um instrumento musical? Vamos lá, viola, viola é um instrumento musical? Sim. Violeiro, ele toca um instrumento musical? Sim, tá? Tá dizendo a respeito da viola. Violino é um instrumento musical? Violão é um instrumento musical? E violeta é um instrumento musical? Não, violeta é uma flor. Então, qual que é a palavra estranha aqui desse grupo? É a violeta. Agora, a gente vai falar aqui sobre o objeto que tem na nossa casa, na cozinha. Faca, que serve para cortar, tá bom, meus amores? Faca, faqueiro, facão, fachada ou facada. Qual dessas palavras é estranha aqui no grupo? Não correspondem à faca ou a objetos de corte. Faca, faqueiro, facão, fachada ou facada. Qual que é a palavra estranha? É a palavra fachada, que não tem nada a ver com faca, nem faqueiro, nem facão e nem facada. Certo? Então, essas duas são as palavras estranhas do grupo. Então, essa daqui, meus amores, é a nossa atividade de língua portuguesa. É o emprego da letrinha F e da letrinha V. Muito bem. Vamos lá, vamos lá. Também. Vamos lá.